então quer dizer que vou criar um novo terreno aqui né então ouvir o select o select o molde ou no landscape beleza vou criar aqui certo criar um novo terreno aqui posso estar esculpindo ele né então vou apertando aqui tá muito legal isso eu vou fazer uma montanha mais realista, deixa eu ver, acho que esse aqui ca horas aqui né lutando fazendo isso aqui demora muito tempo pra fazer isso aqui então usar high maps a gente pode usar high maps para criar o nosso landscape vamos criar um novo landscape aqui e ao invés da gente criar esse landscape normalmente como a gente faz posso vir aqui em import from file e aí eu posso vir nesses três pontinhos e importar um mapa de textura high map eu vou mostrar a vocês como que funciona eu tenho vários aqui na pastinha inclusive esses high maps vão estar aí na descrição pra você baixar totalmente grátis tá é só você seguir o link abaixo vou selecionar esse aqui por exemplo vou dar um abrir ele vai criar pra mim um alto relevo totalmente somente com um mapa de textura eu vou vir aqui embaixo vou deixar resolução a mesma do tamanho dele 2048 beleza agora já posso importar esse meu high map o que será que acontece pô se liga nisso ele criou um terreno pra gente somente da partir daquele mapa de textura high map que eu importei pra cá no meu landscape você basicamente agora pode voltar para a visualização e agora eu posso navegar aqui na cena normalmente ó e você vai conseguir perceber que você tem um mapa tudo aqui que você importou com todo relevo eu posso vir aqui por exemplo selecionar ele e também subir ele um pouco mais caso eu não queira que ele apareça tanto com tanto fogo na nossa cena é isso basicamente agora você tem um terreno pra você poder criar todo o seu projeto aqui em cima desse terreno esse terreno aqui no caso é de areia mas tem vários outros aqui o pack é esse aqui tá você consegue encontrar um download no link aqui na descrição e é do rain story games tá então tem vários ó high maps que a gente pode estar utilizando lá dentro da um ringgine também eu já fiz o download aqui e também vamos dar uma avaliação cinco estrelas aqui porque é muito bom já experimentei aqui e deu certinho e é muito top tá qualidade muito boa claro além de você importar né esses seis sim apps incríveis aqui terreno realista com vários detalhes a gente ainda pode e também modificar também pode esculpir se quiser pode apagar alguma parte então você pode interagir aqui da maneira que você quiser beleza então você pode clicar aí e baixar tranquilamente é tudo free você pode utilizar nos seus projetos se você curtiu essa dica deixa o like se inscreve no canal e fica alerta porque vai vir novas dicas aí sempre vou estar postando tutorial sobre um ringgine e também sobre blend beleza até a próxima vamos junto e aí